Deus abençoe a todos, todas essas palavras nesse vídeo, despertam a vida para a vossa vida espiritual, bem? Glória a Deus! Estaremos já passando o mensageiro desta noite, bem-vindorado, e que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus, assim como a Luz, para você e a Luz. Glória a Deus! Salve a igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém! Quem vem em busca da bênção, diga amém. Amém! Bate as palmas fortes. Amém! Os nossos filhos nesta noite, hoje já é o dia 8 de setembro de 2019, e nós estamos aqui neste domingo para adorar o nome do nosso Deus. Quantos vêm para levar a bênção para sua casa? Levante a bom prazer e vem. Estou feliz com a presença de bastante irmãos aí, que estão nos ajudando. Mãe, irmão Paulo, na noite. Ficam de pé. Vamos ler a Bíblia do Salmo 40, o versículo 17. Salmo 40, o versículo 17 Os irmãos já ouviu aí o apelo, o convite para a oração de cinco dias, de seis e meia da tarde às sete e meia, é aberta ao público então você que ouve este convite, não deixe de mim a partir de amanhã, né irmão Gabriel? Quem achou, fala bem Vamos repetir a parte A Sou pobre e necessitado, mas o Senhor é quem cuida de mim Vamos repetir? Sou pobre e necessitado, mas o Senhor é quem cuida de mim Mais uma vez Sou pobre e necessitado, mas o Senhor é quem cuida de mim A parte dele diz assim, tu és meu auxílio, meu libertador Não te deteiras, ó meu Deus Levanta a mão e grita assim, toda honra Toda glória Toda louvor Toda adoração Seja oferecida Seja oferecida Ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Diz ao público o instrumento de dez portas e adora a Deus Mais forte, mais forte Prata a Deus Prata a Deus Irmãos, este texto espirituístico, no Salmo 40, versículo 17 O escritor está falando exatamente Sou pobre e necessitado, mas o Senhor é quem cuida de mim O escritor está querendo dizer o seguinte Ninguém tem nada com isso É Deus é quem me conhece É Deus é quem sabe quem eu sou É Deus é quem conhece o meu coração Satanás não tem nada com isso Eu sou pobre e necessitado Mas é o Senhor é quem cuida de mim Quantos aí têm recebido o cuidado de Deus Levanta a mão para viver Eu já quero esclarecer para os meus irmãos E as minhas irmãs Que quando o escritor Ele está dizendo eu sou pobre Não está falando de posição aquisitiva Não está dizendo de um reino E de um pobre materialmente Isso aqui é espiritualmente Você quer ver Satanás ficar desesperada Quando ele vê o pobre de espírito Sabe o que é o pobre de espírito? Aquela pessoa que depende de Deus Aquela pessoa que sempre está clamando Aquela pessoa que necessita Ele pode ser um rico materialmente Isso aí não tem nada a ver Mas ele é um pobre de espírito Ele tem Deus acima de tudo na vida Isso é o que cada um de nós Devemos ter Deus acima de tudo É Deus que manda E para concluir a minha fala Eu quero ler para vocês Sobre uma igreja Que era desse jeito que eu falei aqui A igreja De Filadélfia A igreja de Filadélfia Que está em Apocalipse A de 3 No versículo 7 A igreja que parecia ser povinha Quem olhava para ela Aquele povinho Não dava nada por eles Mas só que havia a fala de Deus Olha quando Deus olha Para uma igreja Que parece ser pobre e fraca Olha a fala de Deus A do homem diferente Vai parar Vai fechar Vai acabar Agora olha Deus falando No Apocalipse 3 No versículo 7 Ao anjo da igreja de Filadélfia Escreve Isto diz o que é santo O que é verdadeiro O que tem na chave de Davi O que abre e ninguém fecha O que fecha e ninguém abre Conheço as tuas obras Diante de ti Pus uma porta aberta Que ninguém pode fechar Sempre tens pouca força Entretanto Guardaste a minha palavra E não degaste o meu nome Tem pouca força Aquele povinho Mas continua Guardando a palavra De Deus E para cumprimentar A minha fala também Eu quero falar De outra igreja Que se dizia rica Que se dizia poderosa Que se dizia Eu não preciso de Deus O dinheiro não dinheiro faz E Deus olhou Para essa igreja também E deixou Uma mensagem para ela Apocalipse 3 No versículo 14 Ao anjo da igreja De Laodiceia Escreve Isto diz o amém A testemunha fiel E verdadeira O princípio Da criação de Deus Conheço as suas obras Que não és frio E nem és quente Quem dera Fosse frio Ou quente Assim porque és morno E não és frio Nem quente Eu te vomitarei Da minha boca Porque tu dizes Rico sou E estou enriquecido E de nada Tenho falta Mas não sabes Que és um coitado Miserário Pobre Cego E nu Deus é glória E conhece a igreja Você é rica Você é pobre Agora Filadélfia Você é pobre Não Você é rica É Deus Que veste as coisas O homem Vê e pensa Que aquela Está rica E Deus Está falando Não Aquela é pobre Aquela Eu nem entro lá E Deus Olha Aquele povinho Ali Não tem nada Não Que é do povo rico Eu estou ali No meio deles Todo dia Eu estou ali De manhã Tem dois Eu estou ali A doze Tem vez Eu estou ali No meio deles É Deus É quem conhece E aqui no salvo Onde nós vemos O Espírito Está dizendo Exatamente Ao diretor De mundo Que é o salvo Davi Davi Vai dizer Exatamente Sou pobre Necessitado E para quem Conheceu ele Sabe que ele foi Ele foi Bíblico Mas era um Homem segundo O coração De Deus Um homem Que não colocava As suas riquezas Como tudo Deus é que é tudo Deus é que manda Deus é que faz Então por isso Ele disse Eu sou salvo Posso ser bíblico Posso ser rei Posso ter dinheiro Posso ter fama Mas eu sou pobre Necessitado Porque eu Defeito De Deus Glória a Deus Aleluia E de repente De Deus Diga glória Salvo 34 Versículo 6 Clamou Este pobre E o Senhor O Senhor O ouviu Salvou De todas As suas Angústias Irmãos Apela Para Deus Eu já vi Pessoal Falar assim Quando Ele é Nossa perna Ele corre Para Deus Quando está tudo Ele Ele está Tranquilo Mas quando a coisa Aperta E corre Quem acha Que essa pessoa Está certa Levante a mão Está certa Vai correr Para quem Tem que correr Para Deus Mesmo Aqui é o ponto Socorro Você está Mais que Certo Quando o negócio Aperta É correr Para Deus Porque Deus Ainda tem Visericórdia Então Aqui No salvo 34 Versículo 6 Clamou Este pobre E o Senhor O ouviu E o livrou De tudo Mas de todas As suas Amor A palavra Clamar É Pradar É rogar Implorar Suplicar A misericórdia De Deus Glória Deus está Com a saudade Dessa gente Glória Deus está Com a saudade De nós chorando E levar Uma coladinha Para enxugar Os homens Nas orações Deus está Com a saudade Do roxo No colhado Clamou Este pobre Pobre É que não tem O necessário A vida Sem dinheiro Ou meios Pouco produtivo Tadinho Aqui e ali Mas Deus Sempre qualifica Essas pessoas É eu Que levanto O pobre Do louvor É eu Que erro Que necessitava Eu se tomo Pela tua mão direita E se digo Não tento Eu sou contigo É Deus Que sempre Dá palavras Positivas Para quem Tem isso Que não tem Nada De nada Mateus Capítulo 5 Versículo 3 Bem-aventurado Os pobres De espírito Porque De eles É o reino De Deus Deixarem As minhas Crianças Porque Delas As crianças E quem sabe Que um pobre De espírito Também Tem pobre De espírito Se alguém Quiser Conhecer O reino Dos céus Hoje Eu vou Perguntar Se tem Pobre De espírito Aqui Se você quiser Conhecer O reino Do céu Só você olhar Para ele Porque Você olha Para ele E você vê A alegria Do espírito Porque Você olha Para ele E você vê Jesus Na vida dele Levante a mão E adora De Deus Nesta noite Tem pobre De espírito E levanta a mão Para viver Frente Filadélfia Faz assim Com a mão Porque É feio De mal De espéia Sai Para lá É feio De filadélfia Bem Aventurados Pobres De espírito Porque Deles É o Rio De céu Isso aqui Foi um ensinamento Que João Deu João O profeta João Ele começou A ensinar Isso aqui Para o povo Eu estou falando Certo É se eu estou certo Foi João Ou foi Mateus Adeus Foi João Mateus Ou Lucas Ou foi Jesus Foi Jesus Igreja Foi Jesus Não é João Não é João Batista Não Não é Marcos Não Não é Lu Foi Jesus Isso aqui É sermão De Jesus Mateus 5 3 É ensinamento De Jesus Bíblia Corrigida Aí É Jesus Aqui É ele Falando Bem Aventurados Pobres De espírito Porque De eles É o Reino De Deus Enquanto ele Estava ensinando Esse ensinamento Tinha uma multidão Ouvida ali Ele estava na Pera de uma praia Subiu Numa pedra Assim Parece que o povo Vendo aqui Subiu E juntou Aquela multidão E ele começou A ensinando E ele Falou Várias No Mateus 5 É No Mateus 5 Ele falou Várias Queiras Refranças E essa Que é uma Delas Os pobres Espírito Eu já Cheguei Aqui nessa Igreja Hoje E já Vi gente Aqui pedindo Misericórdia Já Vi gente Orando Algo Aqui Clamando Pobres Espírito Quer conhecer O Reino dos Céus Mas por que Pregador O que tem a ver Isso com O Reino dos Céus Sabe O que tem a ver Isso No céu Não tem silêncio Não Igreja Lá fora É a adoração Fez Com a glória Adoração Quem vem pra adorar Aqui onde levante A sua pregóia Quem quer Preparar aqui na terra Pra subir pra lá Levante Aleluia Este adorador Já conhece Adorando Aleluia Deus Tem aqueles Que até sonha Que o cara Tá falando Tem aqueles Que até sonha Que tá falando Em inglês Estranha Aleluia Agora Adorador Ó Que Espírito Tem Deus Como foco Na vida Deus Ó Glória Deus Deus é o nosso Fogo E crê Já Glória 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 Deus Aleluia Marcos capítulo 12 No versículo 43 Chamando os discípulos Jesus lhe disse Em verdade Que essa Viúva Pobre Depositou Mais do que Todos os Ofertantes Oh Aleluia Todos deram O que lhe sobrava Mas a da sua Pobreza Deu tudo Que lhe tira Todo o seu Suspendo Pobre Espírito Que acredita Que Deus Pode Subir Que acredita Que a Deus Me cuida Não dá Bem aí Adorador Por excelência Aleluia Salmo 86 No versículo Primeiro Inclina Senhor Seus Ouvidos E ouve-me Porque eu sou Pobre E necessitado 1 Samuel 2 Versículo 7 O Senhor Encombrece E enriquece Abate E da Peresal Levando O pobre Do pó E desde o Conturo Ele é Necessitado Para fazer Assentar Os Príncipes Aleluia Para sentar Com os Príncipes Aleluia Pai Só ele Pode fazer Isso Ele Pega Ele Pega Um jovem Um jovem Que não Debe Nada Para ti E deixarei Dezessete Anos Presos Por ser Acusado De coisa Que não Praticou Mas esse jovem Lá Traia Pisando Continuou Fiel A ele E ele Foi lá Pegou Ele Que esse O futuro Maltravido E falou Se você Vai ser Governador O E Ele E Ele Pega Um Outro Governão Sentado No Trono E Começou A Pegar As Vasilhas Do Def Da Igreja As Vasilhas de ouro, e começou a beber vinho junto com as corpobinas, junto com as mulheres, e está todo tranquilão, de repente ele olha assim para a parede, lá em cima, e aparece um letreiro o dedo escrevendo, não é o fascínio, e ele recalou o outro, Deus é aquele que assalta e aquele que abate, quem tem aquele levante a mulher mora, e ele ficou doido com aquele desejo, procurou toda a gente para interpretar, todos sabem ninguém, chama lá aquele outro lá, chama Damião lá rápido, chama aquele homem lá que é o sábio por Deus, e Damião vem, olha aí, não não sou mais sábio que os outros sábios, mas que Espírito de Deus que está em mim, ele é o Deus da sabedoria, sabe o que está escrito ali, está escrito o seguinte, né, é que você foi pesado por Deus na balança, e você foi achado falta, você sabe que o seu pai Nabucodonosor foi rebelde, e você está continuando com ele, você foi pesado na balança, e você foi achado falta, e você foi pesado na balança, e foi achado e volta com Deus, e levanta com Deus, e agora nessa noite a religião, este é o Deus que quer ser glória a Deus, glória a Deus, e ele pegou o outro também, vou finalizar aqui, e ele pegou o outro também, e falou, senhor, se você não reconhecer pélsico do Deus, você vai comer capim, e junto com os animais do camão, foi a morte que foi dada, e a certeza foi dada, e ele não, não atendeu, e foi comer capim junto com os animais, então este é o Deus da cerveja, eu vou estar retornando a palavra aqui ao pastor, e você meu filho, nunca deixe que se arrepia aí, antes de dormir, antes de trabalhar, antes de sair de casa, ele tem que estar com você 24 horas, agora, seja amigo de Deus, quem quer ser amigo de Deus, faz assim não? Aleluia! Fala, senhor amigo, para ser amigo de Deus, tem que ser inimigo do mundo, bate palme e adora a Deus esta noite! Aleluia! 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 Aleluia!